Música O prefeito Beto Comaceto foi eleito vice-presidente da Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe. Segundo ele, um grande trabalho deve ser realizado em parceria com os municípios da região. Nós tínhamos lá três cidades que há 18 anos não tinham assento na presidência da Amarpe. Era Caçador, Ibiã e Macieira. Nós, então, em comum acordo, em conversa com o prefeito Manin, apoiamos a candidatura de Macieira e ele apoiou a minha candidatura de vice da Amarpe, onde a gente estará ocupando os espaços nesse ano que se inicia e certos de que a Amarpe tem sido uma associação participativa, eficiente, realmente prestando um grande serviço a esses 14 municípios, esses municípios que compõem a Regional de Caçador e de Videira. Um trabalho tranquilo para você que já foi secretário de Jornal? Sim, ali já foi debatido alguns assuntos que a gente já encontrava certas dificuldades durante minha passagem pela Secretaria Regional e lá um dos temas sempre abordados é a questão da saúde, todos sabem o grande problema que estamos enfrentando e algumas soluções e encaminhamentos que já havíamos feito enquanto secretário regional e também a garantia da parceria do secretário de Saúde do Estado, Dalmo Claro de Oliveira, para que a gente consiga minimizar principalmente essas idas a Florianópolis, o sistema TFD, que é o grande problema de todos os municípios de Santa Catarina. Então nós queremos fazer aqui na região meio-oeste, isso já era uma ideia que tinha enquanto secretário regional, das cinco regionais que compõem essa grande região com 500 mil habitantes, a região metropolitana do Contestado, que hoje já é uma realidade, para que essas cirurgias, principalmente fora do domicílio, fiquem num raio aproximadamente de 150 quilômetros.